Na noite da última terça-feira, por volta das 10 horas da noite, um roubo a um comércio foi registrado aqui na cidade de Alto Garças. Nossa equipe procurou a polícia militar que atendeu esta ocorrência e nos traz mais informações relacionadas a este fato. Sim, tivemos uma solicitação nessa noite, por volta das 22 horas. Um cidadão suspeito entrou dentro de um estabelecimento pela porta lateral. O pessoal não chegou a perceber, e aí ele falou que era um assalto, falou que o pessoal do estabelecimento tinha a vítima e alguns clientes no local. E aí nesse momento ele fez uma menção como se tivesse uma arma debaixo da camiseta. Aí o pessoal ficou com medo, a proprietária deu sua carteira com seus documentos e um valor de aproximadamente R$ 2.500. Aí ele saiu do local, ela saiu meio que perseguindo ele, viu ele adentrando dentro de um cerrado, de um mato de proximidade ali do parque. Mas aí não conseguiu avistar mais. A polícia deslocou o local, foi feita a varredura, foi até no local lá do cerrado, mas não conseguiu ter êxito na localização do mesmo. Agora, Sargento, a gente percebe, como foi narrado pelo próprio senhor, que a vítima acabou indo atrás dessa pessoa que já cometeu esse assalto. Sempre é aconselhado à população tomar cuidado com esse tipo de atitude. Sim, sim, sim. Nesse caso não é aconselhável a pessoa ir atrás, né? Que nem ela falou que aparentemente ele estava armado, né? Então, não é bom fazer esse tipo de seguir a pessoa, né? O suspeito. Pode haver aí uma revidação dele, né? E aí acontecer o pior. Então, a gente aconselha que no momento já solicite a polícia militar, onde a gente vai estar fazendo os procedimentos aí mais adequados. E claro, sempre é importante acionar a polícia militar, que está de prontidão para atender a população. Sim, sim, nesse momento as pessoas que ouvirem e estiverem nas proximidades de onde for de algum disparo, né? É bom estar solicitando a polícia e informando para a gente ter essa informação e buscar se realmente procede ou não.